Pra mostrar ali uma coisa meio Exterminator, assim, que... Não é Exterminator? Exterminator? Foi isso. Exterminador do futuro? Ah, não é Exterminator? Terminator só. Exterminator mesmo. Exterminator mesmo. Não tem Exterminator. Não usa essa parte. Olá, pessoal. Bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Christmas, Bloody Christmas. Que pode ser traduzido como Natal, Sangrento Natal, de 2022. O filme foi dirigido por Joe Beggos, que também dirigiu o VFW. Um filme bem trash, que a gente curtiu bastante aqui no canal. E ele estrela uma moça chamada Riley Dandy. Que ano passado fez um filme de Natal pra Netflix. Esse ano fez um filme de Natal pra HBO. E fez também esse filme de Natal pro Shudder, que já é uma proposta diferente. O que rolou com esse filme é que depois do Joe Beggos lançar VFW e Blizz. Ele teve essa ideia de fazer um novo filme pra franquia do Natal Sangrento, que é o Silent Night, Deadly Night. Eu tava escutando uma entrevista com ele, que ele fala que o Natal Sangrento 5 tem algum robô no meio, ou alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não vi Natal Sangrento 5. Ninguém viu Natal Sangrento 5. O Joe Beggos viu Natal Sangrento 5. E ele se inspirou pra fazer esse filme. Ele criou uma história de Papai Noel robô assassino, que primeiro era pra ser um remake de Natal Sangrento, mas isso tava muito longe do que a franquia era. E ele acabou desenvolvendo essa ideia como uma história nova. E até os produtores perceberam que fazer uma coisa nova com essa ideia de Papai Noel robô assassino, ia ser melhor do que fazer um Natal Sangrento 7. E daí saiu Christmas Bloody Christmas, que até onde a gente sabe é um filme que foi produzido pela equipe lá, pela produtora do Joe Beggos, e distribuído pela Shudder, que é um serviço de streaming americano, que é bem focado em terror, mas que ainda não se deu o trabalho de vir pro Brasil, porque eles não julgam interessante. O filme me conquistou na premissa estúpida, Papai Noel robô assassino, é muita qualidade numa frase só, é um ótimo atrativo. Quando eu vi que isso lançou, eu já sabia que a gente ia fazer vídeo disso. E o rolê é que o filme não é exatamente o que eu esperava, porque eu acho que a gente tava esperando um slasher tradicionalzão, e o que a gente recebeu foi uma mistura de Rob Zombie com o Westworld original, com algum filme do Richard Linklater, por mais esquisito que isso pareça. Porque acabou sendo um filme bem esquisito mesmo, né, mas até aí é Joe Beggos. Até aí esquisito a gente também é, né, então vamos aí, vamos continuar. Antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Christmas, Bloody Christmas, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente ver aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente tem liberado pros membros aí. Também participa de algumas votações e ganha uns vídeos extras e mais um monte de coisa aí pra quem é membro da Trasheira Violenta. E também já vou liberar aqui um aviso de spoiler também, ninguém se importa com spoiler desse filme. Então é isso, vamos à trama. Christmas, Bloody Christmas se passa no Natal em uma cidade pequena. A loja de brinquedos local recebeu um Papai Noel animatrônico feito com tecnologia que sobrou do exército americano. E acontece que na noite de Natal, esse Papai Noel robô dá defeito e vira um Papai Noel robô assassino que sai matando todo mundo que ele vê pela frente. Quem ele vê pela frente é a Tori, dona de uma loja de música retrô, e o Rob, o cara que trabalha pra ela. Os dois também são sanitários na noite de Natal e decidem passar a noite bebendo, tendo DR e flertando com os diálogos que deixariam o Rob Zombie orgulhoso. Depois de 40 minutos de DR, o Papai Noel robô assassino finalmente ataca os dois personagens, e eles agora têm que tentar escapar desse bicho que é uma máquina de morte incessável. A gente pode reclamar do que quiser desse filme e a gente vai. Mas uma coisa certa, que o Joe Begos é um diretor, acho que ele já tem uns 5, 6 filmes na corcova aí, e ele tem um estilo bem único e bem reconhecível. O cara faz todos os filmes dele com uma aparência de filme exploitation sujo que foi feito nos anos 80 ou 70, com uns ambientes estourados de luz neon e uma estética heavy metal em todo lugar. E eu achei que o visual desse filme foi muito bom, inclusive. Começando que ele filmou tudo em Super 16, que é aquele tipo de filme velho, caseiro, que combina bastante com essa estética suja dele. E o filme todo, sem sacanagem, é iluminado com essas luzes coloridas de neon. É um neon que chega quase a ficar caricato, porque começa na loja de disco, iluminado com neon, faz sentido. Aí eles vão pra um bar, iluminado todo com neon, beleza. Mas aí ele chegou na casa da protagonista e é tudo iluminado com neon também. E fala, que porra é essa? Ela chegou em casa com o boy, e aí foi pro quarto com ele, mas antes ela virou e falou, calma aí, eu tenho que ligar meus quadros de neon aqui na tomada. Porra, ela tem os quadros de neon justamente pra isso. Aí quando chega o momento dela brilhar, você acha que ela não vai brilhar os quadros de neon? O momento dela literalmente brilhar? O momento dela literalmente brilhar, ela vai brilhar, cara. E aí o filme tem essa estética heavy metal em que os dois personagens são metaleiros e eles passam muito tempo discutindo coisas sobre metal e sobre cultura pop. De uma forma muito entusiasmada, mas não são só os dois protagonistas. Parece que todo mundo no filme tem essa estética. Todo mundo é muito cool e muito metaleiro e muito, ai, olha como eu tenho uma opinião sobre tudo. Igual o YouTube? Felizmente aqui os dois estão vestindo os carapuças, não é mesmo? Mas o que é peculiar é que a gente já tava achando todos os protagonistas e todos os diálogos, que tem muita putaria e muito palavrão, muito parecidos com os personagens sombrios e roqueiros do Rob Zombie. E aí a gente foi percebendo que o filme todo tinha essa estética e que cada personagem novo que aparecia, parecia ser um amigo metaleiro do diretor que tava ali, não, pô, tá de bobeira? Não, vem cá, tô gravando um negócio aqui, vem fazer uma ponta. E aí aparece o personagem do vizinho, que é um metaleiro maluco lá, que é a cara do Rob Zombie. E aí depois aparece outro vizinho, que também tem cara de metaleiro maluco e que também parece o Rob Zombie. A graça desse segundo é que depois que ele apareceu, a gente descobriu que ele foi interpretado pelo próprio Joe Begos, o diretor. O que faz dele quase que literalmente um Rob Zombie com desconto. Ou, como a gente gosta de chamar, o Bob Zombie. E aí, como se não bastasse isso tudo, de repente, me brota no filme o Jeff Daniel Phillips, que é um ator muito recorrente de filme do Rob Zombie, que inclusive estrelou o último filme dele, que foi o Monstros, que você pode assistir a review aqui da Tristeira Violenta. E a gente ficou, cara, esse cara tá de sacanagem. Eu já tava falando, esse é praticamente um filme do Rob Zombie, só que o cara sabe usar um tripé. Ou uma Stead Can. Tati. Às vezes também, né? Mas eu acho que esses personagens exagerados do Heavy Metal, talvez, foram o que mais me tirou do filme. Porque a primeira metade do filme, como a gente já ressaltou, foca bastante nessas conversas entre os dois protagonistas, só que eu achei elas meio desconexas e, às vezes, tão entusiasmadas que parecem caricaturas. E eu fiquei pensando, assim, uma pessoa que foi assistir o filme sem gostar muito de Heavy Metal e afins, ia ficar vendo esses diálogos e falar que porra que eles estão falando. Eu não ligo pra esses dois, eu não tô entendendo nada. Que eu que já tava entendendo já tava, eu não ligo pra esses dois, então... E o Joe Beggos dirige tudo isso parecendo um filme de Mamble Core. Que são aqueles filmes de cinema independente, de drama, que prezam muito por naturalismo e diálogos improvisados. E discussões de relacionamento durante o filme todo. É uma coisa bem Richard Linklater. Parece muito que ele tá querendo fazer essa vibe naturalista pro filme. Porque tem poucos cortes, são planos longos acompanhando os personagens andando na rua discutindo. O filme abre com um plano sequência acompanhando a personagem andando pela loja de disco dela. Então tem um pouco dessa pegada. E é claro que em pouco tempo a gente já traçou um paralelo entre esse filme e a principal obra do Richard Linklater, que é Antes do Amanhecer. Que é só o Ethan Hawke e a Júri Delby andando pela cidade conversando sobre a vida. E aí a gente foi ver Christmas Bloody Christmas esperando um filme de robô assassino. E aí a gente recebeu uma versão metaleira de Antes do Amanhecer. E sabe quem quer ver uma versão metaleira de Antes do Amanhecer? Ninguém! E eu acho que esse filme faz a gente respeitar um pouco mais o Linklater também. Porque o Ethan Hawke, ele é meio mala no filme. Mas a gente não odeia ele. Mas nesse filme você vê o quanto é fácil ser insuportável assistir duas pessoas discutindo sobre um ou vários temas muito tempo. E aí quando eles finalmente calam a boca e começam a se pegar, é um alívio. Você já tá tipo, gente, pelo amor de Deus, alguém cala a boca dessas pessoas. Mas aí quando o Papai Noel robô assassino chega pra matar os dois, aí meu amor, aí é o ápice. Aí você já tá esperando aquilo mais do que o Natal em si. Eu até achei ousado isso, que o cara tinha a maior cara de protagonista, mas ele morre do nada na metade do filme. Porque em questão de estrutura, o roteiro pelo menos é mais ou menos criativo. No começo parece que ele tá preparando umas coisas meio slasher tradicional, aí os personagens na casa e o Papai Noel matando eles aos poucos. Mas na real o Papai Noel invade a casa bem rápido, mata os personagens secundários aleatórios que estavam lá. E o último ato da trama parece mais o Westworld original, que é a protagonista correndo pela cidade, fugindo desse robô que se recusa a morrer, e tá correndo atrás dela, matando todo mundo que ela encontra. É até legal que todo mundo que o roteiro prepara no começo como um possível herói da trama, não faz nada. Os policiais são todos assassinados com facilidade, inclusive o Jeff Daniel Phillips, que é apresentado logo no começo do filme como o xerife legal da cidade, que é amigo da protagonista. Mas ele morre igual bosta, numa cena ridícula. Que ele sai pra procurar o robô e depois só jogam o corpo dele em cima do carro em chamas, como se fosse um bonecão do Hermes e Renato, dá nem pra ver que é ele direito. E o roteiro tem essas coisas meio aleatórias, porque a protagonista no começo ela dá muita ênfase pro quanto ela odeia o Natal. E aí você já logo pensa que ela vai ser essa clássica personagem de filmes natalinos, que ao longo do filme, ao longo das dificuldades, vai entender o verdadeiro espírito da data, ou qualquer papozeira dessas. Mas nesse filme não, porque ela provavelmente, se ela for minimamente sensata, vai continuar odiando o Natal. Porque ela só se fodeu o filme inteiro, todo mundo que ela conhece morreu, a loja dela tá toda destruída, ela perdeu uns dedos no meio do caminho. E a personagem da irmã dela é bem aleatória também, porque é a típica personagem de filme slasher que só tá lá pra morrer. A protagonista fala que a irmã tá ficando na casa dela, mas ela dorme o filme inteiro e ela só aparece no final, quando o Papai Noel chega e ela morre tendo, sei lá, duas falas do filme todo. E aí eu caguei, cara, porque não é nenhum personagem, é só uma atriz que colocaram ali pra ter uma pessoa a mais pra morrer e ter mais uma cena de morte no filme, eu não me importo com ela. Mas pra um filme que tem, sei lá, uma hora e vinte e poucos, eu achei a primeira metade bem arrastada com esse lance do Linklater com desconto. Mas depois que o Papai Noel roubou o assassino entre jogo, até que o filme fica legal. Eu gostei do vilão, achei ele original, achei ele bem estabelecido. O filme começa com essas propagandas de Natal exageradas, sem sentido, umas coisas tipo o Papai Noel tocando guitarra, umas paradas assim. E aí entra essa propaganda explicando a história do robô Papai Noel, como eram projetos de robô feitos pra operações do exército que nunca foram usados. E mais tarde tem uma reportagem na TV, que os personagens assistem, mas ignoram completamente, que fala sobre como os Papai Noel robôs estão sofrendo recall no país inteiro, porque eles estavam dando defeito e voltando pra configuração de exército, de matar todo mundo. É uma história simples e meio boba ali, meio justificativa qualquer, mas pra esse filme funciona. O visual do robô vai mudando ao longo do filme, porque no começo ele é só um ator que tá fazendo o robô ali, com os movimentos meio lentos, assim, meio robóticos, até ele atacar a primeira pessoa. Que aí ele fica menos robótico, por algum motivo que ninguém sabe. E aí depois que ele é danificado, ele fica com umas luzes na cara, mas ainda assim é só um ator com umas luzes, que você não entende direito o que tá acontecendo, mas tem uma coisa ali progressivamente ficando mais esquisita. Até que no final, quando ele já tá bem judiado, aí entra, assim, um animatrônico ali, brabo, bem robótico, com um pouquinho de Papai Noel, que é um efeito prático bem legal, que é uma coisa bem Terminator ali, é um negócio bem maneiro. E o bicho é duro na queda, igual o robô Hugh Brinner lá no primeiro Westworld. A protagonista tem que matar ele várias vezes ao longo do filme. É esperto porque o bicho é um robô feito pra guerra, então tomar tiro, que é o que mais fazem com ele, não funciona, não faz nada. Mas ela consegue atordoar ele com um taser, porque é um eletrônico. No final, ele explode um bicho no acidente de carro, e ele continua indo atrás dela. Eu só tava pensando, cara, é um robô, só joga uma água que essa porra pifa. E o pior é que ela faz isso depois, que ela ativa o sistemante incêndio lá da loja, joga uma água no bicho, e ele começa a pifar. No final, ela junta as duas coisas, água e eletricidade, consegue eletrocutar o bicho até ele explodir. Mas, assim, foi sofrido. Mas eu achei justo, achei um jeito legal de derrotar ele, que não pareceu... Não vou falar que não pareceu muito fácil, não pareceu nada fácil. E ele faz uma chacina, mata todos os policiais da cidade, que agora que eu parei pra lembrar, é uma coisa que acontece no primeiro Terminator também. Então, talvez seja a referência. O que sobra pra falar são as cenas de morte. Eu acho que fica bem evidente que o Joe Beggos é um cara que é bem entusiasta de efeito prático, mas o que pega aí é que as mortes não são muito criativas. Isso é um pouco triste, porque ele desperdiça todo esse contexto de Natal, que dá pra fazer várias mortes divertidas, com coisas típicas natalinas, e, basicamente, é só o cara matando eles com o machado. Mas, ainda assim, é um filme que tem efeitos bons. Tem machado no olho, machado na cara, machado na cabeça, gente destruída de todo jeito. É um filme bem sangrento. Mas também tem umas cenas de morte bem zoadas na direção. As primeiras mortes na loja de brinquedo, principalmente, que são vistas pelo ponto de vista do Papai Noel Assassino, eu achei que ficou bem compreensível, né? Porque o filme já tem esse visual sujo, com o neon estourado, com aquele todo ruído do filme de Super 16. E eles colocam essas cenas rolando de câmera de mão, no ponto de vista limitado ali do personagem, você não entende nada que tá acontecendo. Aí, ao invés de Rob Zombie com tripé, ele vira só Rob Zombie tradicional mesmo. Mas acho que o Christmas Bloody Christmas tem uma dualidade aí, que são quase dois filmes. A primeira metade são as DRs Intermináveis de Metaleiro, que eu achei, assim, beirão do sonífero. Mas a segunda metade, que o Papai Noel roubou o assassino, é um filme slasher bem esquisito, que eu achei notável. Então, acho que se for pra fazer a média, dá pra colocar esse filme como mediano. Ou só aceitar o estilo do Joe Begos mesmo e colocar como a trecheira, que é. E é isso. E a principal obra do Richard Linklater, que é Antes do Amanhecer... Escola de Rock. Antes de Escola de Rock é dele? Escola de Rock é dele. Escola de Rock é dele? Eu tenho tudo a ver, né? Nossa, é dita. Eu jamais disse que a maior obra dele era Antes do Amanhecer. Escola de Rock é o melhor filme do mundo. O que mais que esse homem fez? Boy Hood. Vamos de 10 a 0 assim.